Manutenção da Ronda Tornado Faça você mesmo Hoje a gente vai trocar a vela de ignição Que está aqui dentro Está ali a vela de ignição A gente vai trocar ela agora A primeira coisa a fazer é retirar o cabo Você puxa com a mão E agora a gente usa uma chave 16 polegadas estriada Para poder soltar a vela Agora depois no final você afrouxa com a mão E tira a vela Vou pegar a vela nova para a gente comparar uma com a outra agora Agora a gente tem aqui as duas velas Dá para ver nitidamente a diferença Do desgaste do eletrodo da vela usada e da vela nova A vela usada nessa moto É essa daqui CR8EH9 Agora a gente vai colocar a vela nova no lugar Antes de você trocar a vela Mesmo com a vela nova Você tem que conferir a abertura do eletrodo Se eu uso um calibre de lâmina Tipo esse aqui Esse aqui é o 08 Eu já conferi antes E vou montar lá A abertura de eletrodo dessa vela é 08 Vamos lá galera Para colocar a vela no lugar Você primeiro rosqueia ela com a mão Depois que você encostar no cabeçote A base da vela É só dar mais meia volta com a chave Não precisa apertar muito Para não espanar a rosca no cabeçote Recoloque o cabo de vela no lugar E pronto Está terminado Troca de vela da Honda Tornado Mais vídeos de manutenção dessa moto Na descrição do vídeo Aqui embaixo Tchau 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 Tchau